Olha, tem feira infantil, tem a feira de cereal, tem bandeja de ovo e tem a carne de charque. Eita, o velho e bom jabal aqui, ó. Tudo isso na superfeira, que você pode ganhar também participando do nosso programa. Não é só assistir, não é só acompanhar, é contar os carrinhos que aparecem na tela, quando a gente anuncia, e você acertando, ganha uma superfeira como o Valdemir, que vem de... Do baralho. Baralho em Bahia, né? Bahia. E aí, Valdemir, audiência, como é lá no baralho? A audiência é muito grande, todo mundo assiste lá. E agora que vão assistir mesmo, né, para ganhar a feira? Com certeza, né? Vai lá e divulga para o povo, se eu assistir, ganhei, vocês podem fazer o mesmo. Com certeza, eu divulgo todos os dias para os amigos, pessoal da família, e quanto mais gente assistir, melhor, né? Me diga uma coisa, antes dessa feira, você já tinha tentado ganhar outra? Já, já. Chegou a entrar no ar ou não conseguiu a linha? Não consegui a linha. Eita, e chegou a hora certa, né? Foi, dessa vez eu consegui acertar. Beleza. Quer mandar um abraço para alguém? Para todo o pessoal da família lá. Você mora com quem? Moro eu, minha esposa e meus filhos. Eita, então fala o nome dos meninos. Fala o nome da mulher. É, Luciana e Miquelas, Miquelas Valdemir. Ele ontem estava até na plateia. É só um? São, na realidade são quatro, mas são de... Mora contigo, Miquelas. É, mora na plateia. Estava na plateia ontem. Eita, coisa boa, além de participar do sorteio, ainda participa da plateia também? Com certeza. Participa em tudo, né? Todos os dias ele está na plateia. Eita, coisa boa. E a feira chega em boa hora? Com certeza, chega em boa hora. Maravilha. Então vai lá, pega lá, segura lá, vai lá. Olha, faz como o Valdemir. Participa do nosso programa e garante a tua feira do Rei da Feira, o nosso patrocinador, o nosso parceiro. Participa do nosso programa e garante a tua feira do Rei da Feira, o nosso site. Obrigado.